O certo é o certo e o errado é poupar Ave Maria, tinha que dizer o senhoria Eu vim de dentro da favela onde a bala come O paletão é executado, queria fazer seu nome Se mexer com algum de nós, aí nós corresponde Nós odeia talarico e não tem beijão Lá na pracinha, só de bob e boladão Não passa nada, finalidade de falcão Só peço paz, saúde e muita proteção E que de lá de cima, Deus já deu a salvação Só peço paz, saúde e muita proteção Na voz do MC LOL Orelha não tem o mal Vim de dentro da favela onde a bala come O paletão é executado, queria fazer seu nome Se mexer com algum de nós, aí nós corresponde Nós odeia talarico e não tem beijão Eu vim de dentro da favela onde a bala come O paletão é executado, queria fazer seu nome Se mexer com algum de nós, aí nós corresponde Nós odeia talarico e não tem beijão Eu vim de dentro da favela onde a bala come O paletão é executado, queria fazer seu nome Se mexer com algum de nós, aí nós corresponde Nós odeia talarico e não tem beijão Lá na placinha, aí nós odeia talarico e não tem beijão Eu vim de dentro da favela onde a bala come Eu vim de dentro da favela onde a bala come O paletão é executado, queria fazer seu nome Se mexer com algum de nós, aí nós corresponde Nós odeia talarico e não tem beijão Se mexer com algum de nós, aí nós odeia talarico e não tem beijão